Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do Onipotente descansará Direito Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinho e da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia Me pede que ande na escuridão, nem mortandade que eu sole ao meio-dia Não importa quantos caem do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido Se eu for fiel, eu vou ver o céu, Ele envia anjos para me guardar Se eu for fiel, eu vou ver o céu, eu vou ver o céu, eu vou ver o céu Minha adoração exclusivo é